Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Intimações para a Defensoria Pública da União serão eletrônicas. Na reportagem especial vamos falar sobre fornecimento de medicamentos, um direito previsto na Constituição, mas que nem sempre é respeitado. Você vai saber quais são as regras para aquelas pessoas que precisam de remédios de uso contínuo e alto custo, quem tem o direito e qual o trâmite para o fornecimento. E ainda, a STJ condena o hospital a indenizar mãe pela má prestação de serviço durante o parto. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Música Nós começamos esta edição do STJ Notícias com uma novidade que promete trazer mais celeridade ao Judiciário. É que o Superior Tribunal de Justiça implantou a intimação eletrônica para os processos em que a Defensoria Pública da União atua. Essa é mais uma etapa da digitalização de processos. O novo sistema traz mais celeridade à prestação jurisdicional, além de economizar recursos de pessoal e também financeiros. Nós poupamos a digitalização desses documentos. No STJ é poupada a impressão no papel, o toner, a impressora, o deslocamento de automóvel e combustível e horas do oficial de justiça para que viesse a nossa sede. E aqui na Defensoria Pública, a agilidade em poder inserir essas informações diretamente dentro do processo. Atualmente, a Defensoria Pública da União é o órgão que mais tem demandas de intimações físicas no STJ. De acordo com a Secretaria dos Órgãos Julgadores do Tribunal, a estimativa é que com o novo processo de trabalho, cerca de 110 mil intimações que antes eram feitas de forma física passarão a ser eletrônicas. A iniciativa vai ao encontro do plano de logística sustentável previsto em resolução do Conselho Nacional de Justiça para promover o máximo de integração e impulsionar a sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário. Nós podemos concluir os autos ao defensor no mesmo dia agora, porque o processo está mais simplificado, e também acesso aos autos. Antes, quando nós recebíamos a intimação, nós tínhamos acesso apenas àquela decisão que vinha junto com a intimação. Agora, o defensor público, clicando no link dentro do processo, ele já tem acesso a todo o auto do processo. O novo sistema está disponível no portal de intimação eletrônica no site do STJ. Apenas defensores públicos e servidores da Defensoria Pública da União cadastrados vão ter acesso. O portal extingue ainda a chamada carga de processos, porque o defensor vai poder visualizar e baixar o processo eletrônico completo em qualquer computador. A facilidade vale também para os processos em segredo de justiça. Vamos falar agora sobre remissão de pena, que é o direito do condenado de abreviar o tempo imposto em sua sentença penal. Isso pode acontecer por trabalho, por estudo e por leitura. E para o Superior Tribunal de Justiça, a participação em coral também pode ser computada para o benefício do preso. Os ministros da sexta turma do STJ reconheceram o direito de remissão de pena a um preso que dedicava oito horas diárias de trabalho a um coral em Vila Velha, Espírito Santo. O pedido de remissão havia sido negado em primeira instância. O magistrado entendeu que a atividade musical não está prevista na lei para concessão desse benefício. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Para o tribunal, o desempenho das atividades no coral tinha natureza artística, não remunerada e de cunho não empresarial. E por isso, não poderia ser considerada para diminuir a pena. No STJ, de forma unânime, o colegiado concluiu que a atividade exercida pelo preso reúne todos os requisitos para remissão previstos no artigo 126 da Lei de Execução Penal. Segundo o relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, a atividade musical profissionaliza, qualifica e capacita o réu, afastando-o do crime e o reintegrando na sociedade. Para o magistrado, as atividades de reintegração são um meio para que o preso consiga o próprio sustento após cumprir a pena. O hospital terá de indenizar a mãe pela má prestação de serviços durante o parto. O fato ocasionou sequelas permanentes ao bebê. A terceira turma do STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde um hospital foi condenado a indenizar uma mãe pelas falhas nos procedimentos durante um parto. De acordo com o processo, a mãe teria passado por uma cesariana tardia, o que causou várias sequelas permanentes na criança, como epilepsia, atrofia e paralisia cerebral. A princípio, o parto seria normal, mas foi necessário uma cesárea. O problema é que os procedimentos para a mudança demoraram. E o bebê ficou sem oxigenação e sem monitoramento cardíaco por 29 minutos. Em primeira instância, foi fixada a indenização por danos morais no valor de 30 mil reais à mãe. O Tribunal Gaúcho reconheceu a imperícia e negligência por parte do hospital e concordou com a indenização. O hospital recorreu ao STJ, onde alegou que sua responsabilidade só poderia ser estabelecida diante de culpa, o que não foi comprovado. Mas a relatora da ação, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a paciente não responsabilizou os profissionais e que a pretensão diz respeito exclusivamente ao defeito na prestação do serviço hospitalar. De acordo com a ministra, a responsabilidade objetiva do hospital foi constatada. A responsabilidade do hospital não precisa da culpa dele, o hospital. Basta a verificação do evento danoso ocorrido dentro do hospital para gerar a responsabilização. A turma seguiu o voto da relatora e, por unanimidade, manteve a decisão de condenar o hospital ao pagamento de danos morais à mãe. Olá, você que assiste o STJ Notícias. Olha, eu vim aqui para te convidar a acompanhar também a programação da Rádio Justiça nesta semana. O programa STJ Cidadão vai falar sobre o papel do STJ. Você vai saber como funciona o Tribunal da Cidadania e também como que a PEC, que propõe a criação de um filtro para admissão de recursos aqui no STJ, pode ajudar na melhoria da prestação jurisdicional. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre intolerância religiosa. Ele vai explicar o que diz a lei e quais são as punições previstas. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também na nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e, na volta, vamos falar sobre fornecimento de medicamentos pela rede pública. Não saia daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Está previsto na Constituição Federal. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas nem sempre esse direito constitucional é respeitado. Muitas pessoas que dependem do fornecimento gratuito de medicamentos acabam morrendo à espera da medicação. Mas quais são os remédios que o Estado é obrigado a fornecer? E quais exigências os pacientes precisam cumprir para solicitá-los? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a advogada Ana Paula Ribeiro. Ana, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Obrigada. Obrigada pelo convite. Olha, antes da gente começar a conversar e a responder as perguntas enviadas pelos internautas e também os telespectadores sobre o fornecimento de medicamento, eu convido você. E a você aí do outro lado da tela, acompanhar uma reportagem especial para a gente entender melhor um pouco esse assunto. Vamos ver? Sempre que um novo medicamento chega ao mercado, os laboratórios farmacêuticos entram com processos independentes nas agências reguladoras de cada país pedindo a liberação. E isso pode gerar avaliações diferentes. É o caso da lenalidomida, droga liberada há mais de uma década nos Estados Unidos e na Europa para tratamento do câncer na medula óssea, mas proibida no Brasil. Segundo a Anvisa, a lenalidomida teve o registro negado pela falta de estudos solicitados durante o processo. Mas não há nenhum impedimento para que o laboratório volte a solicitar o registro, desde que apresente os estudos e informações exigidos para esse tipo de produto. Enquanto a autorização não sai, pacientes continuam importando o remédio que é caro, principalmente quando tem reações adversas às medicações permitidas no Brasil ou ficam sem opção de tratamento. Nazareno fez de tudo pela saúde da mulher. A Albanizia Queiroz lutou por dois anos contra um câncer raro, o mieloma múltiplo, câncer sem cura que acomete a medula óssea. Além do transplante de medula, das quimio e radioterapias, a mulher tomou diversos remédios antes de fazer o tratamento com a lenalidomida. Fizemos uma corrente, todo mundo ajudando, amigo lá da empresa ajudando, minhas amigas, enfim, a família. Aí descobrimos o preço, o valor, tudo. Aí fizemos um almoço beneficente para poder arrecadar fundos para... Inclusive eu tentei vídeos dela no dia desse almoço. Arrecadamos dinheiro, compramos o remédio. Nazareno conseguiu comprar três caixas do produto pela internet, mas por ser proibido no país, o remédio demorou a chegar e a saúde de Albanizia se agravou. Com dois anos e dois meses de luta contra o câncer, ela morreu. O diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde explica que o médico tem autonomia para prescrever um medicamento com substância proibida aqui no país. Mas para importar, é preciso que o remédio tenha registro de origem e autorização da Anvisa. É um risco para o médico prescrever algo que não está registrado na nossa agência sanitária, mas ele não infringe em legalidade. Recentemente, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou parcialmente o recurso de uma operadora de plano de saúde que pediu a dispensa da obrigação de fornecer o lenalidomida por não ter registro na Anvisa. O caso chegou na Justiça depois que uma paciente começou a importar o medicamento por conta própria e pediu o custeio do tratamento ou ressarcimento do plano de saúde. No Tribunal de Justiça Paulista, a decisão foi favorável à paciente, considerando que os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações durante o tratamento em virtude do direito à vida garantido na Constituição. Em recurso especial ao STJ, a empresa alegou que, além de o contrato firmado não amparar o pedido em questão, a Lei de Planos de Saúde exclui a cobertura de remédios importados não registrados no Brasil. Na terceira turma, os ministros reconheceram que a prestadora de serviços de plano de saúde está, em princípio, obrigada a cobrir tratamento de saúde previsto em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários à recuperação da saúde do contratante. Mas, de acordo com a relatora, ministra Nancy Andrigue, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. De acordo com esta advogada, a operadora deve importar o medicamento ao tratamento médico, mas sem ocasionar uma infração sanitária. E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que são ainda experimentais, na verdade. A importância da Anvisa vem do fato de que ela regula o que é bom para o consumo do brasileiro e o que não é bom para o consumo do brasileiro. Pois é, Ana, aí mostramos aí na reportagem esse impasse entre a burocracia e a necessidade do medicamento. Selecionamos algumas perguntas enviadas no WhatsApp e também nas redes sociais, vamos ver, para a gente entender um pouquinho melhor mais sobre esse assunto. A primeira que nós escolhemos foi do Ivo Pires, ele mandou pelo WhatsApp, ele é lá de Natal. O que diz a lei sobre fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde? O direito ao medicamento, ele é garantido na Constituição Federal, no artigo 5º, no artigo 6º e no artigo 196. Então, ele é um direito de todos e dever do Estado. Tanto é o direito ao medicamento quanto é o direito à assistência médica. Todo tipo de medicamento que esteja regulamentado pela Anvisa é direito de todos os cidadãos, desde que comprove a necessidade. Então, é preciso comprovar essa necessidade. Sim. Entendi. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Rita de Cássia, ela mandou pelo Facebook. Já houve casos registrados por reportagens em que medicamentos perderam a validade devido à burocracia. Isso ainda persiste? Ainda faz uma outra pergunta. O que foi feito para agilizar o processo de adquirir o medicamento e este chegar a quem precisa? A maioria desses medicamentos, eles não estão incluídos naquele planejamento orçamentário do governo. Então, infelizmente, ainda existe essa burocracia. A questão desse desperdício de medicamentos não se refere apenas a essa morosidade no procedimento de recebimento. Tem algumas questões também que envolvem o armazenamento, a falta de capacidade dos funcionários em ter essa organização, esse planejamento. Então, assim, ainda falta muito a informatização também do Estado para disponibilizar um serviço de qualidade, incluindo esse serviço de fornecimento de medicamentos. Verdade. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É da Alessandra Cristina Valério. Ela mandou pelo Facebook e faz a seguinte questão. Quando o Estado se nega a fornecer medicamentos de forma administrativa, o que fazer? Aí só resta socorrer-se ao judiciário. Ingressar com a ação, ou obrigação de fazer, ou mandado de segurança, e pedir liminar, comprovar para o juiz essa necessidade antecipada, chama-se de tutela antecipada em caráter de urgência, e aí o juiz vai decidir se há necessidade ou não de julgar esse pleito de uma forma mais célebre possível. Temos mais. Vamos ver. É do Leonardo Matos. Que tipos de medicamentos o Estado tem o dever de fornecer aos cidadãos? Quem deve ser cobrado pelos mesmos? O município, o Estado ou a União? Na verdade, o Estado tem a obrigação de fornecer qualquer tipo de medicamento que esteja regulamentado pela Anvisa e que seja de necessidade do cidadão, até porque é uma garantia constitucional. Desde que preenchidos requisitos exigidos pela lei, nós temos também a lei que criou o Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080, de 1990, dentre as outras legislações também que regula. E a responsabilidade, ela acaba sendo de todos os entes federativos, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União. Eles têm responsabilidade solidária, porque é uma questão de saúde nacional, então é requisito federal. A nossa próxima pergunta foi enviada pela Marli Moreira, pelo Facebook. Quem faz tratamento contra Alzheimer tem direito na gratuidade dos medicamentos? Sim. Marli, tem até uma novidade muito interessante, o aconselho dá uma olhadinha no site do Ministério da Saúde. Tem um novo medicamento, que foi incluído agora em abril desse ano, exatamente para esse tipo de doença. Então, tem direito e tem obrigatoriedade, sim. Existe uma lista com esses medicamentos? Existe. No Ministério da Saúde tem uma lista no site, né, com todas as medicações que são disponibilizadas. Olha, Ana, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu te agradeço. Muito obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai ver a ação desenvolvida pelo STJ para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível incluir informações sobre união estável em certidão de óbito. Um relacionamento duradouro, público e com o objetivo de constituir família é considerado união estável. O casal nem precisa morar na mesma casa. Mas se comprovar vínculo, como por exemplo ter filhos, a justiça entende que a relação vai além de um namoro. Este advogado explica que para o casal garantir direitos, é importante formalizar essa união e explica quais as formas de reconhecer. Quando as duas partes convivendo conjuntamente decidem de livre e espontânea vontade ir ao cartório fazer uma escritura pública de união estável ou por meio de uma declaração judicial, seja ainda no curso da união estável, seja após a finalização dela, inclusive pós-mortem. Uma decisão judicial já havia reconhecido a união estável entre um casal. Mas após a morte da mulher, a mãe dela entrou na justiça pedindo que fosse incluída essa informação na certidão de óbito. O Tribunal de Justiça do Paraná aceitou o pedido para incluir o nome do companheiro e o estado civil solteira com união estável. Por meio de recurso especial no STJ, o ex-companheiro da falecida defendeu, entre outros pontos, a impossibilidade jurídica do pedido, já que a legislação brasileira não prevê a união estável como estado civil. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a lei prevê o estado civil de solteiro, casado, separado judicialmente, divorciado e viúvo, mas não regula expressamente a união estável. Segundo a ministra, as necessidades humanas não podem esperar a edição das leis e eventuais conflitos não podem ser ignorados pelo poder judiciário. Com isso, a decisão do Tribunal de Justiça paranaense foi mantida. Ministro suspende a ordem de reintegração de posse do terreno que abriga o projeto Quixote, em São Paulo. O caso envolve a disputa judicial de um terreno onde foi construído o prédio da Associação de Apoio ao Projeto Quixote, que realiza atividades para crianças e jovens em situação de risco em São Paulo. Os herdeiros de um empresário moveram uma ação pedindo a reintegração de posse do terreno. Mas a Prefeitura de São Paulo sustenta que o local onde o prédio foi construído é área pública, remanescente de uma desapropriação, e que uma eventual desocupação do imóvel pode ocasionar a demolição, causando prejuízo às benfeitorias realizadas. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a liberação da calção, e os executores da ação solicitaram o mandado de reintegração de posse. No STJ, o ministro Algui Fernandes reconheceu o problema, mas entendeu que a reintegração de posse pode causar grande prejuízo social, porque afeta projetos de interesse público, de forma irreversível. Para o ministro, ficaram demonstrados que os requisitos que justificam a concessão da medida de urgência, e por isso, a reintegração foi suspensa. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, há quase 60 mil novos casos por ano de câncer de mama. E para chamar a atenção das mulheres sobre a importância da prevenção, O Superior Tribunal de Justiça promoveu a segunda campanha STJ no outubro rosa. Doar amor, enxugar lágrimas, provocar sorrisos. É assim que a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília define o trabalho de mais de 20 anos. A associação presta assistência gratuita a familiares e pacientes em tratamento de câncer de mama. Dentro de todos os nossos 25 projetos, o principal deles é a gente estar juntos e caminhar. Caminhar para que ela possa ter um acolhimento, um atendimento, autoestima, dentro da necessidade de cada uma. E é muito legal, é muito bacana ver a transformação dessas mulheres que nos procura. Em parceria com o Hospital de Base, a rede atende cerca de 100 mulheres por dia, nos mais de 25 projetos que realiza. Acolhimento, acompanhamento psicológico, artesanato, doação de lenços e toucas, confecção e distribuição de perucas e entrega de próteses externas. São alguns dos projetos da rede, que para isso, conta com 240 voluntários. Gracimeire conhece o trabalho há 5 anos, desde que iniciou um acompanhamento no hospital. Ela garante que a ação é importante e já pensa em fazer algo a mais. Acho muito interessante, acho importante e muito bonito também o trabalho delas por serem voluntárias. Eu estava até perguntando para ela quais são os dias, como que a gente pode fazer para ser voluntária também, o que eu quero participar. Uma das ações da rede feminina aqui no Hospital de Base é o Bazar Elefante Rosa, que já funciona há mais de 10 anos. Aqui os pacientes que circulam todos os dias pelo hospital vão encontrar roupas femininas, masculinas, infantis, calçados, livros, acessórios e tudo que é arrecadado aqui é revertido em benfeitorias para as pacientes em tratamento de câncer de mama. E é aqui no corredor 5 do ambulatório que essas mulheres encontram apoio, amor e motivação. Eliane descobriu o câncer de mama no ano passado e desde então está em contato com a rede, de onde ganhou a peruca que usa desde que perdeu os cabelos por conta da quimioterapia. Nossa, fundamental. Eu, particularmente, estou levando tranquilo, mas eu já vi muitas pessoas que têm mais dificuldade. Elas apoiam muito. Eu já vi muita gente aqui, história de muitas pessoas assim, muito agradecidas mesmo. Eu sou uma dessas pessoas e sei que tem quem agradeça muito mais. A peruca doada Eliane faz parte de um dos projetos da rede feminina que precisa de cabelos naturais para fazer as perucas. Uma parceria com o STJ, que durante o mês de outubro vai recolher doações de cabelo, ajuda na confecção das mais de 40 perucas que a associação entrega a cada três meses. Vera conta que a iniciativa do tribunal é muito importante para garantir a continuidade desse trabalho. Essa parceria com vocês tem, assim, ajudado a gente muito. Não só no cabelo, mas como material higiênico, como roupa para o bazar, né? Tudo aquilo que o paciente precisa. E a gente só tem aqui a agradecer, porque são parceiros, assim, que fazem a gente continuar aqui lutando para ajudar essas pessoas. Para a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, as ações do Outubro Rosa são muito importantes. Estamos fazendo a segunda campanha com muita satisfação, com muito mais força na luta do câncer que vem alarmando as mulheres. O STJ manteve a prisão preventiva do médico veterinário Flávio Evers, investigado pela Operação Carne Fraca. Ele é acusado de subornar fiscais do Ministério da Agricultura para obter certificados falsos, comercializar carne imprópria e utilizar produtos químicos cancerígenos. Ao negar o pedido de habeas corpus, o relator ministro Ribeiro Dantas ressaltou que a prisão preventiva é necessária pela gravidade dos crimes e pela possibilidade do acusado voltar a cometer os delitos, colocando em risco a saúde da população. A Corte Especial decretou a perda do cargo do desembargador Mauro Campelo do Tribunal de Justiça de Roraima. Ele foi acusado de crime de concussão ao exigir que uma servidora repassasse a ele e a sua esposa partir do salário como condição para nomeá-la em cargo comissionado no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Além da perda do cargo, ele foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão e 60 dias multa, pena que foi convertida em prestação de serviços comunitários pelo mesmo período e pagamento de 60 salários mínimos a uma entidade beneficente do Estado. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Legenda Adriana Zanotto